A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho uma lanterna no porta-malas. Me espere aqui. Toma. É melhor levá-lo a um médico. Primeiro eu quero ver o que houve com o carro. Ali, olha, uma placa. Está vendo? Correios e Fortune City. População 2. Dois o quê? Dois coelhos? Olá! Tem alguém aí? Olha, por que você não fica aqui quietinho, tá? Vou explorar a área. Você só vai achar dois coelhos. Talvez a essa altura sejam seis. Eu já volto. Comporte-se. Como não? Olá? Olá? Olá. Olá. Olá? Ah, e Mona? Tem alguém aí?